RONALDO SANTO! Oi! Boa noite, moçada bonita! Ô, é Forrazona Magdá! Alô, Silvana de Magé, alô, Tereza! Aô, Potência! Ângela Beatriz Letijane! Bora, senhor! Arrocha, 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 arrocha que ela gosta! Bora, Denise Lopes! Oi! Alô, Magé! Quem sabe, canta! Alô, tia, alô, tia! Cadera de parada angélica! Vem comigo, senhor! Me deixa aqui, com a cabeça cheia de pobreza, vou me resolver, sou complicado e louco e consequente, meu defeito você pinge e não vê, vou me ver chorar, vou me ver sofrer, e aí? Mas pode! Mas pode! E vai com a certeza de que quem perdeu foi você! Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar vagar os meus... Turma da bagaça! Turma da bagaça! Turma da bagaça! Turma da bagaça! Não vou brigar! É bem melhor que eu vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo, pra que eu te machucar, pedindo pra ajudar esse amor em pedaços. Se Deus não escreveu, Luiz, recanto, os cowboy, meu rei, não vou te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou, e nem conto de parra, mas com final feliz que você tanto imaginou, que é certo ou errado, eu pago as consequências, já posso ser julgado, por um pecado de amor. Arrocha, 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 olha a dança do Cegon, Stefani! Oi, Juliana Santos! Opa, xalom, Márcia Reis! Mas pode, 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 e vai com a certeza de que quem perdeu não foi você! Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pegar, por meus enganos. Bora ria, bora ria! Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo, é bem melhor que eu vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra que te machucar, pedindo pra ajudar, esse amor em pedaço, se Deus não escreveu, bora Rodrigo! Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou, e nem conto de farra, mas combina o feliz. Se é certo ou errar, não pago as consequências, posso ser julgado, por um pecado de amor. Turma da bagaça! Turma da bagaça! Oh, paixão! É forrazão do baguinho da morrer! Arrocha! 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 Alôneia Garcia! Turma da bagaça! Turma da bagaça! Turma da bagaça!